Quero saudar toda a minha querida comunidade de Campo Bom e a Campo Bom que nós queremos deve ser uma Campo Bom de responsabilidade e austeridade na gestão, de inclusão das pessoas nas políticas públicas como um todo, bem como nas decisões dos rumos da nossa cidade. Temos diversos projetos como cidade educadora, cidade saudável, cidade do esporte, cidade que promove a indústria, cidade que queira trazer um turismo, um turismo da cultura alemã, um turismo da história do calçado, um turismo de compras de calçado. Sim, queremos também incluir aos jovens nessa nossa chapa com um jovem vice, nós queremos cada vez mais ter a participação do jovem. Queremos uma cidade que produz a segurança com responsabilidade, sim, do governo em articular a segurança e queremos também uma cidade que olhe para o futuro, trazendo emprego, trazendo saúde para a nossa gente. Nós queremos todos participando. Um município se faz com todas as mãos. Por isso, convido trabalhadores, empresários e a comunidade em geral a acompanhar a coligação Campo Bom pode bem mais. Muito obrigado e vote 40. Olá, sou Francisco dos Santos, sou candidato a prefeito da nossa querida Campo Bom. Eu estou aqui para dizer para nossos colegas, nossos amigos da cidade de Campo Bom, que estou preparado para continuar os projetos que vêm sendo desenvolvido há muitos anos na nossa cidade, a qual colocou o município de Campo Bom em patamares que são invejáveis por os outros municípios. Quero poder continuar todos os projetos de sucesso, o qual colocou o município de Campo Bom sendo exemplo fora do Estado e até fora do país. Estou preparado porque temos uma equipe qualificada, que vem sendo aos poucos e vem sendo aos poucos melhorando a nossa cidade como um todo. Vem qualificando todos os setores, a ponto de dizer que muitas pessoas saem de outras cidades para visitar nossos parques, nossas ciclovias, porque Campo Bom a vida dá certo. Estou aqui e tenho a certeza que juntos chegaremos lá. Meu nome é Marco Antônio dos Santos, sou conhecido como Miconga, sou casado com a Raquel, pai da Flora, filho do seu Astélio dos Santos e da Dona Maria. Eu tenho como objetivo administrar a cidade de Campo Bom e trazer para Campo Bom uma ideia da cultura da sustentabilidade. O que quer dizer isso? Administrar Campo Bom com visão de deixar os recursos naturais também para as nossas futuras gerações. E dentro dessa lógica, a gente tem acompanhado esse anseio da população em geral em mudar a forma como os políticos têm atuado. A gente se vê muita corrupção, se vê essa manifestação a nível de todo o Brasil e a gente entende que para acontecer essa mudança do que a gente vê lá em Brasília, começa essa mudança aqui em Campo Bom. Olá, comunidade de Campo Bom. Eu sou Luciano Orsi, sou candidato a prefeito pelo PDT na coligação com o Democratas no nosso município, tendo como vice o Fabiano Feudes. Eu estou aqui para dizer por que eu quero ser prefeito de Campo Bom. Eu quero ser prefeito de Campo Bom porque eu acredito sim que a nossa cidade possa avançar, que a nossa cidade pode dar um passo além de toda a estrutura que a gente sabe que ela já tem, mas qualificando muito mais, dando mais saúde, trabalhando muito pela segurança em nosso município, trabalhando pela educação, que é a menina dos olhos do meu partido. Me considero plenamente capacitado para essa função, sou professor, sou advogado, sou pequeno empresário, creio sim que possa fazer uma grande diferença na vida de cada um de vocês na nossa cidade. Peço sim o seu voto, peço o seu apoio, peço que esteja comigo ao longo dessa caminhada. Pode ter certeza que se eu for prefeito da nossa cidade, nossa cidade vai avançar ainda mais. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Tchau, tchau, tchau.